Olá, criadores! Olá, criadoras! Feliz dia das mães pra vocês! Obrigada por vocês estarem aqui comigo, se tornarem grandes amigas minhas. Tem muita gente que é nova aqui também no canal. Sejam bem-vindas! Participem aqui, vocês vão ganhar, além de ajuda na costura, dicas de modelagem, uma grande amiga. E eu venho desejar pra vocês um dia abençoado das mães, se puder ficar com a sua família. Sei que muitas criadoras não têm mais a mãe, mas muitas têm seus filhos já, já são mães. Ou são mães de bicho, como tem muitas mesmo, cada uma mais fofa com o seu bicho de estimação. Pois foi assim, lá no Facebook, na página facebook.com.br Eu pedi pra que vocês me enviassem imagens com as suas mães. Tente fazer uma homenagem, pois elas merecem muito, elas merecem demais, né? O que seria o de nós sem as nossas mães. E eu estou muito feliz, que eu recebi muitas imagens. E eu quero deixar essa mensagem pra você. Que Deus te abençoe muito, que a sua vida seja muito abençoada. Tenha sempre pensamentos positivos. Nunca desista de uma coisa só porque ela tá difícil. Persiste, persiste, porque alguma hora você vai ter que persistir. E é aí que você vai conseguir, certo? Então seja firme, sabe? Nada de pensamentos negativos. Se bater com a depressãozinha, joga fora, ouve uma música, faz uma costura, começa a criar. E sempre conte com a minha amizade. Comente, comentário, participa. Vamos conversar. Conversa com as outras criadoras. Interagia. Vamos unir, vamos criar, vamos nos divertir costurando. Oi, criadores. Feliz dia das mães. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau Então é isso criadoras, um bom vídeo maravilhoso pra vocês Até o nosso próximo vídeo Inscreva-se no seu canal, deixe seu gostei, seu like E logo logo vai ter outros vídeos pra vocês Ué Tchau Tchau